Eu calcei sapato de novo Eu calcei sapato de novo Eu calcei sapato de novo Pai do café Chegou aqui do café E você Eu calcei sapato de novo Se você está tão triste, ele vem te alegrar E se você está doente, ele vem pra te curar Esse anjo é tão forte, eu vou tirar o dos céus Pra curar, tem que ir e eu tinha que acabar de chegar Eu não sei se aclaro e eu não posso lhe curar É que o varão do momento chegou pra lá me lembrar Eu não sei se aclaro e eu não posso lhe curar É que o varão do momento chegou pra lá me lembrar Eu não sei se aclaro e eu não posso lhe curar É que o varão do momento chegou pra lá me lembrar Eu não sei se aclaro e eu não posso lhe curar É que o varão do movimento chegou aqui outra vez É que o varão é que o varão não lembra Chegou aqui outra vez É que o varão é que o varão não lembra Chegou aqui outra vez Oh, oh! Oh, yes! Oh, oh! Oh!